Que festa, atmosfera no mais alto nível, dia de clássico de duas grandes equipes. Quem leva ao vivo não perca. A balada está na tela da EA Sports, direto do norte da Itália. Milão, estádio San Siro. Meu nome é Gustavo Villani, ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. A Série A está chegando na sua tela com mais uma partida ao vivo. O jogo promete, promete muito, o clima está incrível. Vai começar mais um espetáculo do futebol. Vamos ficar esperando por um jogo de qualidade, com as duas equipes se embenhando bastante em campo. Boa chance para o gol. Na trave. E a bola vai embora. Que voleio foi esse Caio. Pegou bem demais de voleio, Guga. Essa bola merecia ter entrado. A Inter de Milão está escalada confirmada. Temos no gol Sommer. A Serb vai começar com Bastoni na defesa. Mictarian será titular com Barella pelo meio. E para fechar, uma formação com dois atacantes. Manda para a Lula. É agora, para a batida. Gol! E é daí, Inter do Clássico, para abrir o placar. Uma bobagem inaceitável no futebol profissional. Não conseguiram ser firmes ao afastar o perigo. Por isso mereceram tomar esse gol. Eu confirmo o placar 1 a 0. Lá vem a Internacional e para o ataque. A marcação fica para trás. Varela recebe. Escanteio. A bola é da Inter. Salia no glu. Bate o escanteio na área. Salia no glu. Recebe. Afasta a zaga. Que bola roubada. Segue no ataque. Se levantar a cabeça, tem opção. Bola cruzada. Tem gente. Bate para longe. Tira o perigo. Recuperam a posse da bola. Tio Rã com ela. Tio Rã. Para no goleiro. Tem rebote. Pega o goleiro. Sensacional. Que tempo de reação, Caio. Ele pega demais, Vilani. A bola veio de muito perto. E ele quase não teve tempo de reagir. Afasta. Tira dali. É arredeço. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Parte final. Terço final do campo. Vem mais um ataque. Quero ver. Quero ver. Nos últimos 15 minutos, a Inter teve muito mais posse de bola. Essa posse de bola não está se refletindo no placar. A vantagem ainda é mínima. Já podiam ter matado o jogo, Guga. Que lance. Olha o empate. Boa defesa. Não deixa entrar. É escanteio. Boa chance para empatar. Coisa linda a barcação para cortar na área. Tem espaço para jogar. Quem sabe o contra-ataque. Bom, 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 bom passe pelo alto. Na trave. Tem jogo. Não passa. Ele corta. É muito azar para essa finalização bater na trave. Vilani, era para aumentar a vantagem no placar e deixar o jogo mais tranquilo. E segue em martelando, persistindo com a bola. Querendo o gol, Caioba. Parou na trave. Deu na trave de novo. A bola cruza a linha lateral. É só arremesso. Olha, meu goleiro. Entregou a paçoca. Ótima bola enfiada. Gol! Que graça! Com o aberto escancarado para ele. Está aí no replay. Pegou a bola de primeira no rebote e guardou. Aproveitou bem a chance. Para recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. Com ela, Tio Rã. Perdeu a posse da bola. Lautaro Martínez. Ele é a bola, o goleiro e o gol. Golaço! De cavadinha! Joga a luba, goleirão! No replay, um show de habilidade. Ele ignorou completamente a marcação. E aí ele deu um toque de craque. Por cobertura, de cavadinha. Recomeça o jogo. A Inter vence com folga. Três gols de margem no placar. Teve falta. Arbitragem manda seguir. Vantagem! Bola cruzada para a área. Bloqueia bem o chute. Parou, parou. Atenção, substituição. Bateu o escanteio. Tem espaço. Dá para partir. Tá aí. O apito final encerrando a primeira etapa. Daqui a pouco tem mais bola rolando. É, Caio. Tá acertando tudo hoje. Dá para ver aí nos números que ele tá com fome de gol, Vilani. Ele incomodou demais o goleiro. E já foi premiado com um gol. Valendo! Recomeça o jogo. A Internacional vai ganhando, vai ganhando bem. Boa vantagem no placar. Tentou da segunda etapa por vir. Ele vai para o ataque. Tem opções. Bate e dá para o gol. Aqui não. Parecia bom o chute, mas o goleiro ligado pega fácil. Varela. Corta o passe. Retoma a posse. Segue no ataque. Bola bloqueada. Tem pressão. Para o gol. Bateu. E a bola sai para escanteio. Subiu a placa. Vai ter alteração em campo. Golaço! Maravilha! Que espetáculo de gol! Golaço de novo para você. Caio Ribeiro era bom no voleio. Olha a bicicleta aí, Caio. Eu fiz alguns de voleio, mas te confesso que bicicleta foi uma só. E aí não tem como esquecer, né? Não perca a conta. Goleada. 4 a 0. É só fazer. Gol! Que arrancada fantástica. Ele foi bem demais, tanto na condução como na finta, para passar por toda a defesa até fazer o gol. 4 a 1 no placar. Agora a bola volta a rolar. Francesco Acerbi. Com vantagem no placar. Eles valorizam a posse da bola trocando passes na defesa. Esse é Bastoni. Lautaro Martínez. Ai, 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 ai. Pode ser agora. Defesaça, cara a cara. Ele virou um monstro. Virou um muro para fechar o gol. A defesa não acompanhou a jogada. E ele teve... Chegou para o gol. Afasta para longe. Avança com a bola dominada. Afasta o perigo depois do cruzamento. A Inter de Milão tenta tocar a bola de Pempe. A marcação não deixa, intercepta. A bola para no meio do caminho. Ele é interceptado. O cruzamento vem de graça. A defesa sai jogando numa boa. Gol! Está aí a repetição para você, Cláudio Coutinho. O grande técnico do Flamengo dizia. É a teia de aranha. Marcação alta. Esse tipo de marcação é difícil de manter fisicamente o tempo todo. Mas é muito eficiente. 4 a 2 no placar. Não está faltando gol hoje. Nicolo Barella. Zalianoglu. Frederico de Marco. 25 minutos. Segundo tempo. Tem muita coisa para acontecer. Tem muita coisa para acontecer. Leu bem a jogada. Intercepta o passe. Churran com ela. Manda. De cavadinha. Golaço. De cavadinha. Cara a cara. Ele não perdoa. Está aí o replay. Passou como quis pela marcação. E aí depois. Que toquinho de craque que ele deu. Estava cara a cara com o goleiro. E ainda fez por cobertura. Bola voltando a rolar. 5 a 2 no placar. Falta. Que carrinho. É ou não é para cartão? Fala, juizona. E a árbitra puxa o amarelo. Para mim, decisão correta da arbitragem. Para mim, decisão correta da arbitragem. E o salto. Gol! Chocolate. Eles não param. São quatro gols de vantagem. Gol de quem tem noção do que acontece ao seu redor. O Ruga tinha pressão da marcação, mas a finalização saiu assim mesmo. O placar aponta jogo de um time só. Que goleada. Jogo parado, falta da Internacional. Que chance! Tenta segurar, tem sobra. Ataque desperdiçado. Com ela, Pazalic. Perdeu a posse da bola. Vai descendo, ganha campo. Lá vem o escanteio. Olha o gol, pintando na tela de novo. Lá vem o escanteio na área. Afasta a defesa na batida do escanteio. Intercepta a bola no ataque. Ele carrega, vem pro ataque. Toca. Vem agora. Alivia a defesa. Defesaça na cabeçada. Oh, Caio. Defesa salvadora. Porque a impressão é que essa bola ia entrar. Deixa a marcação pra trás. Que espetáculo. Tentou. Caio, ele não é ave-maria, mas é cheio de graça. É engraçadinho, senhor, né? Engraçadinho. É a história das três graças. A desgraça, a sem graça e a nem de graça. Encerrado clássico vitória da Inter de Milão. Por tudo que o time apresentou em campo, o placar folgado foi mais do que merecido. O time merece todos os elogios por essa vitória de hoje. Que atuação foi essa do Tio Han? Impressionado aqui, Caio. A gente só pode elogiar muito a participação dele na vitória de hoje. Vilani meteu dois gols e infernizou a defesa adversária. A gente só pode a fromter som Obrigado.